A gastronomia numa perspectiva diferenciada. O Amazonas Acontece começa a partir de agora. Muito boa noite, pra você começa mais uma edição do Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. O nosso programa tá especial porque a gente recebe hoje aqui o empresário Tadeu Rocha. Tadeu, seja muito bem-vindo ao Amazonas Acontece. Seja muito bem-vindo principalmente à casa da Band Amazonas. Muito obrigado, agradeço o convite aqui pra falar da gente, o nosso trabalho. É um prazer estar aqui. Tadeu, a gente olha Tadeu, um novo, mas com uma carga muito grande em relação à experiência, a grandes nomes de restaurantes aqui da capital amazonense. Temos quatro, né Tadeu? Isso. Quais são eles? Ó, a gente, nós temos a de família, que é uma pizzaria, o Santa Brasa, que é uma hamburgueria. E nós temos dois restaurantes de comida italiana. Um pouco de, tem perfis diferentes, mas dois são comida italiana e atendem um tipo de público diferente. Entendeu? E aí, cada um tem seu detalhe próprio. Exatamente, sobre essa singularidade, né, assim, de cada restaurante, de cada segmento, a gente fala aqui que a capital amazonense, ela é muito plural. Eu falo plural porque a gente tem um pouquinho do regional, a gente tem um pouquinho ali do oriental, a gente também tem a comida italiana. O público, como é que é para a comida italiana, Tadeu? Assim, ele ainda é menor do que esses segmentos que você falou, o regional e o próprio oriental ainda é muito forte, ainda na região. Só que, por outro lado, a gente vê a escassez que é desses segmentos aqui. E um dos nossos restaurantes, ele já tem sete anos, que é o Vernasa, ele já é muito mais consolidado no mercado. E ele é o maior delivery de comida italiana de Manaus. E a gente, como é que eu posso dizer? Ele, mesmo sendo escasso, a procura ainda assim é muito grande. Por quê? Porque é escasso, né, não tem, mas é... E se for procurar aí na, por exemplo, no iFood, que é a base de tudo, a gente trabalha, porque todos os nossos restaurantes realmente são delivery. Nós trabalhamos apenas com delivery. Isso partiu mesmo da ideia de conseguir atender a pandemia de início. E o Vernasa já não fazia parte dos nossos restaurantes. Foi fazer parte depois de um tempo que a gente entrou no mercado. E como é que é que foi nesse momento de pandemia? Já que o Vernasa tem o quê? Tem sete anos, né? Então, passou, por exemplo, por esse processo... A grande história é que o meu sócio, que é o chefe de cozinha, é quem cuida de toda a parte criativa e a parte de cozinha dos nossos restaurantes, que é o Aroldo, o chefe Aroldo, ele já tinha... Ele criou o Vernasa há sete anos atrás e aí ele foi embora estudar na Austrália. E aí, quando ele voltou, ele comprou o Vernasa novamente junto comigo, junto com o nosso grupo de restaurantes. E aí retomamos essa caminhada, mas a caminhada inicial do Vernasa já tinha sido com o Aroldo. E, falando em pandemia, nossas vendas, claro, cresceram. Isso aí a gente acabou tendo um crescimento bem grande e a gente criou outro restaurante, foi o nono. Tudo começou com o Santa Brasa, o Santa Brasa foi o primeiro. Aí criamos o nono e aí houve a oportunidade de o Aroldo retomar a caminhada dentro do Vernasa. E assim fizemos, né? Adquirimos o Vernasa e o de família junto, os dois eram do mesmo grupo também. A gente comprou esse grupo e ficou com os quatro restaurantes. Dentro da pandemia, as vendas foram crescentes. Claro, a gente teve uma crescida muito grande, mas também enfrentou outros obstáculos. Quais foram? A inflação, principalmente, é muito difícil. A gente ter que fazer reajuste de valores, empurrar para um cliente, que um cliente que está com menos dinheiro. Entendeu? Assim, hoje, como é que eu vou fazer o cliente pagar mais se ele está com menos? Essa que foi o maior, o grande desafio da pandemia para a gente foi isso. Não tem como eu passar toda essa despesa que virou com o aumento de custo de produtos, que aumentou desde que eu estava no início do Santa Brasa. Eu acredito que tem produto que aumentou mais de 200%. E aí, como é que empurra 200%? Como é que passa esse valor para o cliente? Não é simples assim. Mas foi bem aceito? Foi bem aceito. Foi feito, mas é uma dificuldade grande explicar para o cliente, criar uma nova cultura, porque ele precisa entender que não tem mais como ser o que era antes em relação a valores. Entendeu? É a grande dificuldade que a gente teve que trabalhar. E hoje, posso dizer que a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio aí para conseguir fazer esses ajustes para continuar sendo saudável. Então, não adianta também a gente querer jogar o valor que agrade o cliente, vende-se horrores e não ser um negócio rentável, não ser, não ser, tem que valer a pena para todo mundo. Exatamente, tem que ser bom para os dois lados. O que é importante de se compreender, por exemplo, dentro de um ponto de vista do consumidor, é que você está adquirindo algo bom, algo de qualidade. A gente, por exemplo, você citou agora o iFood, a gente tem ali uma cartela de restaurantes. Restaurantes de vários, como posso colocar, vários itens de qualidade. Por exemplo, um não é tão bom, o outro já é muito melhor e tudo mais. Então, assim, é realmente você ter a certeza do que você está comprando é algo bom. Então, ele tem um preço por isso. Então, assim, hoje eu quero comer uma comida diferenciada, uma comida que fuja do meu cardápio, mas eu estou ciente de que eu vou pagar o preço por isso. E a grande realidade, uma coisa que tem um empresário aqui em Manaus, que é meu amigo pessoal e, assim, sempre me ajudou muito e me deu sempre dicas e hoje ele até dá cursos sobre isso, que é o Djalma Neto. Não sei se você já ouviu falar, é de uma rede de sushis aqui de Manaus, Sushi Ponta Negra. E ele sempre me ajudou muito. Já vou até encontrar ele depois daqui. E, assim, ele sempre discutia essa situação de preço com ele. E, assim, uma coisa que ele sempre deixou claro para mim, não adianta você ser o mais barato. Porque o mercado está aí, ó, e é uma metamorfose contínua. E vai sempre vir alguém que vai fazer o mais barato que você ou igual e melhor. Então, você tem que ter o valor, você tem que trabalhar pelo valor do produto e não só pelo preço. E foi aí que a gente conseguiu criar essa cultura de não baixar a nossa qualidade, investir na nossa qualidade, continuar com a qualidade. Ah, mas ficou muito caro um certo produto porque realmente a matéria-prima dele acaba sendo muito elevada. Tudo bem, a gente vai continuar com esse produto e vai manter a qualidade. Porque, independente da crise ou não, existem, sim, pessoas que procuram esse nicho. E elas são, sim, as pessoas que, basicamente, estão, que fazem parte do nosso negócio. Perdem sempre, entendeu? Tem uma frequência muito grande de pedidos e que valorizam o seu pedido. E, independente do preço, eles pagam porque sabem que o produto realmente tem um valor e não só o preço. E foi por esse caminho que a gente conseguiu equilibrar essa grande dificuldade que a gente encontrou na pandemia. Agora, Tadeu, por que delivery e não o físico? Eu parto, assim, eu sempre parti do princípio, sempre acreditei muito. Não é tão recente, mas é uma forma de se trabalhar recente, que é a Dark Kitchen, que chamo. É onde eu consigo me posicionar dentro da cidade para as saídas do delivery, consiga encaixar bem para onde, um centro da cidade onde tem as saídas para vários lugares. O custo de imóvel, nesse caso, é menor. O custo de operação do delivery é menor. O custo, ele é muito baixo. Vi e conheço, como nós, restaurantes, nos conhecemos muito, todos os donos e etc. Eu sempre vi o que eles enfrentaram na pandemia, que foi o alto custo que eles, de operação deles, que foi o maior problema de quem tem o físico, quem tem restaurantes físicos, foi operações altas. E essa aqui foi a grande barreira para mim e por eu sempre acreditar no delivery dessa forma, porque o custo realmente é muito baixo para a gente conseguir operar. Então, a operação do restaurante físico é muito maior que a do delivery. Mas há uma expectativa para ir para o físico ou não está no projeto ainda? Assim, é a primeira vez que eu estou falando em público. Eu tenho alguns amigos próximos, mas é a primeira vez que eu realmente estou falando em público. Mas nós iremos abrir um restaurante em fevereiro. Já está em obras. A gente ainda não falou nada, mas esse restaurante já tem uma história do passado. Se pegar a história do Haroldo, que é o nosso chefe, ele já tem uma história familiar muito grande no mundo da gastronomia amazonense. O pai dele é o Chef Tony. O Tony já ganhou inúmeros prêmios. O restaurante dele já ganhou inúmeros prêmios. Já ganhou o melhor chefe pela Veja três vezes. Vão com o melhor restaurante quatro vezes na Veja. E a gente vai retomar uma história de pai e filho aí. Mas aí o resto fica mais pra frente. Olha que legal. Temos uma exclusiva no Amazonas Acontece? Temos uma exclusiva no Amazonas Acontece, que o Tadeu acabou de colocar aqui pra gente. Mas a gente vai pro intervalo, Tadeu. Pode ser? Tomar uma água, digerir aqui direitinho e a gente volta é rapidinho. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. A gente está conversando com o empresário Tadeu Rocha. Tadeu, no bloco anterior você estava falando que vocês, donos de restaurante, se conhecem, conversam. Mas não há nenhuma rixa não, assim, por exemplo, de concorrência. Algo que está colocando aqui no teu pra colocar no meu. Ou então, sei lá, de repente o meu é melhor que o teu. Existe isso ou isso é descartado? Assim, existe. Isso é normal que isso exista. Mas não, de fato, não da minha parte. Não da nossa parte, assim. A gente nunca teve muito isso, não. Até quando eu converso com os empreendedores que eu tenho contato, a gente sempre troca figurinha. É uma troca de figurinha honesta, sincera. Falamos a verdade. E não existe nenhum negócio que precise dar errado pro meu dar certo. Muito bem. Legal. Gostei. Agora, mas quando tem, assim, alguma figurinha nova entrando no pedaço, há um ciúme? Há como querer saber quais são as cartas? Como é que é que funciona, Tadeu? Há um estudo de mercado, obviamente. E muito... Claro que ainda existe, mas a grande maioria não se cria. A grande maioria se copia, se transforma, se faz pior ou melhor. E isso que realmente vai determinar, principalmente no mercado escasso, que nem a gente ainda vive na gastronomia amazonense. Então, tem muita gente que pode me copiar e se fizer melhor, é um mérito. Vai fazer melhor no mercado? Eu estou deixando a desejar. Então, eu não posso botar a culpa em uma pessoa que me copiou. Entendeu? Tem que botar a culpa em mim mesmo que não estou fazendo o trabalho melhor do que deveria. Tem alguém fazendo melhor que eu. Então, é aquela história do valor e do preço. Não adianta eu botar um preço lá embaixo se alguém vai botar um produto que consiga atingir o mesmo preço e fazer melhor que eu. A grande realidade é que eu preciso fazer o serviço como um todo. Entendeu? Como é que é, Otadeu, eu acho que quando eu fizer essa pergunta, acho que muita gente vai se identificar. Como é que é trabalhar com o público? Mas quando eu faço essa pergunta, eu penso, ao mesmo tempo, o inverso. Assim, o atendimento também deixa muito a desejar, né? Em algumas situações aqui, nossa. Mas a primeira, como é que é trabalhar com o público em relação ao atendimento? Como é que é que vocês trabalham essa questão da equipe? Assim, a nossa equipe é treinada constantemente de diferentes modos. Todos os contatos com os clientes que nós temos é através telefone, whatsapp e do motoqueiro. Entendeu? Ignorar o fator do entregador é muito grande, porque a gente depende muito da avaliação do nosso cliente, principalmente falando em iFood. E aí vamos falar em iFood. Às vezes as notas que aparecem lá, ah, o entregador foi mal educado, não manuseou certo pedido, ou algo assim, é porque a gente está deixando a desejar nessa parte de trabalhar o nosso atendimento. Mas não adianta trabalhar só o whatsapp, não adianta trabalhar só outras coisas. Entendeu? Tem que trabalhar todos os contatos que a gente tem com o cliente. E um deles, e um grande deles, no meu caso, que é delivery, são os entregadores. Os entregadores existem, existe um certo tipo de incentivo para eles, ou seja, esse incentivo, ele tornou o que era reclamação, virou notas boas. Por quê? Porque ele recebe esse incentivo, por cada nota boa ele tem um tipo de incentivo. Então botam lá, exemplo, o meu entregador Rodrigo, o Rodrigo foi lá, foi tudo certinho, conversou, falou, resolveu todo e qualquer problema que o cliente teve no ato da entrega, falou o nome dele, falou que era legal, aí foi lá, deram cinco estrelas, que é a nota máxima da eFood, e por isso ele tem uma bonificação. Isso é uma forma de incentivar eles e uma forma que deu muito certo. Entendeu? É esse incentivo para o motoqueiro ter esse atendimento personalizado, para ele chegar na casa do cliente e fazer um bom atendimento, que inicialmente a gente estava tendo problemas, por quê? A gente fazia todo o serviço certo, entrega na hora, tudo certinho, chegava lá no final e o atendimento não era correto. Mas o atendimento não ser correto, não adianta, a gente não pode também passar a culpa para o entregador ou para o funcionário ou para outras pessoas. A culpa é minha, a culpa é dos gestores, a gente precisa trabalhar as pessoas. E é esse eu acho que o caminho de fazer um serviço bom. Está longe, 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 longe de ser o principal. Ah, qual é o principal artifício para você fazer o serviço de qualidade? Não é a comida. Não é a qualidade da comida. Entendeu? Não é a coisa mais difícil hoje fazer uma comida de qualidade. Isso está em qualquer lugar. Agora, fazer um atendimento, um serviço como um todo de qualidade, que é a maior dificuldade. fazer a comida de qualidade, embalar corretamente, especificar o seu pedido, nota visível, talvez um brinde, e etc. Então, a gente, todo esse caminho realmente é muito importante, mais importante até, do que realmente ter a melhor comida ou ter o melhor produto. Você falando assim agora, a gente consegue visualizar, claro, que a qualidade da comida ela não é apenas uma protagonista também, né? A gente consegue ver um conjunto, porque a partir do momento, por exemplo, não indo para o iFood, eu ligando, então eu conversando pelo WhatsApp. Então, a gente tendo um bom atendimento, aí a gente já se sente mais à vontade, por exemplo, em fazer o pedido, a gente faz o pedido, a gente cria uma expectativa com talvez a foto, então que alguém indicou e tudo mais. Então, e o pós-venda também, que é justamente também nesse momento também da entrega, se ficou legal ou não, se veio embalado corretamente, então realmente é um processo. Ainda assim, a empresa se preocupa com todas essas etapas e há ainda assim algum cliente que ainda não está legal, ainda não gostei, sempre tem ou não? Sim, nem Jesus agradou todos. Não agradamos a gregos e troianos. Não tem como. tanto que eu já recebi comentários, eu já recebi comentário no Nono, que é um dos nossos restaurantes italianos, falando que, por isso que eu não peço de vocês, eu peço do Vernaza, que é o nosso outro restaurante. E já recebi comentários no Vernaza falando do Nono. Então, é o mesmo treinamento de equipe, as equipes são treinadas juntas, o procedimento tenta ser mais padronizado possível, mas nem sempre a gente consegue, a gente está falando de pessoas, né? e assim, tentar padronizar isso ao máximo possível que é a nossa missão, para que não encontre num próximo pedido, a gente atendeu bem no primeiro pedido e depois deixou para lá. Não, é padronizar do início ao fim todos os restaurantes, é ter como referência que os nossos restaurantes, o restaurante do Tadeu e do Haroldo sejam de qualidade sempre no atendimento, no serviço como um todo e padronizar isso. Mas a gente encontra algumas partes disso no caminho. Você tocou num ponto que está sendo trabalhado exatamente agora, que é a pós-venda e que vi que é uma das coisas que tem mais resultado. Você entra lá, eu falo cliente no chatzinho do iFood ou no WhatsApp, quando pedido pelo WhatsApp ou quando o cliente é pelo iFood. Falar com ele, pedir o feedback, saber como aconteceu, saber tudo, muda totalmente a experiência. E aí a gente está falando realmente da experiência. Como a gente falou, não é só comida, é a experiência, é a embalagem. Porque a pessoa quer receber uma embalagem bonita, a pessoa quer receber, quer olhar e ter prazer. É o cheiro, é a cor, é o visual, não é só o sabor. Fotografar, postar no Instagram. Tudo, tudo. A pessoa, e coisas instagramáveis, né? As coisas instagramáveis acabam sendo uma propaganda automática pra gente. Eu investi numa embalagem que são coisas que não são baratas, sai mais barato, uma embalagem maneira, uma embalagem legal que a pessoa vai lá e põe no Instagram, põe no Facebook, compartilha, sai mais barato eu investir nessa embalagem do que investir num marketing pesado, numa propaganda e chegar lá e um saco de comida na casa da pessoa sem um aspecto bom, sem uma identificação boa, entendeu? Sem mostrar a nossa cara. A nossa cara, primeiro, é a embalagem. A primeira coisa que a pessoa vê é a embalagem, não é a comida. Eu não posso ter o hambúrguer mais bonito do mundo se a minha sacola é feia. É verdade. Entendeu? A primeira coisa que a pessoa olha é a sacola. Eu falo até porque eu falo por mim mesma, quando eu peço de um restaurante e a embalagem é maravilhosa, o quê? Eu vou perder a oportunidade, eu vou fotografar e vou postar no Instagram, olha só. Todo mundo, isso já é recorrente, faz parte já do... Quando faz o engajamento natural, o engajamento das pessoas é muito maior do que chegar eu mesmo no meu Instagram postar ou no Instagram das lojas postar. Porque você postar lá é qualidade, não tem... Não há dúvida que você está gostando de receber o pedido, gostando de receber a embalagem, se você elogiou o produto é porque gostou muito. Você é uma referência para as pessoas, as pessoas... eu como dono provavelmente... Como é que eu vou falar mal? Vou olhar lá e vou... Mas aí no momento que você posta, você vê é 100% acreditável, né? Belível. Por isso, Tadeu, se você quiser enviar lá para minha casa ou então para cá para a Band, eu aceito. Não, vamos sim. Tadeu Rocha, eu quero muito agradecer... Tadeu? Rocha. Rocha, muito obrigada. Quero muito agradecer a tua participação aqui na Amazonas Acontece. a Band Amazonas está de portas abertas com prazer. Para você, Haroldo, enfim, voltarem aqui com a gente para a gente contar mais novidades. Eu sei que em fevereiro tem coisa boa, então vocês voltam aqui com a gente para conversar mais. Pode ser? Pode ter certeza. Então, muito, muito, muito obrigada e até breve. Eu que agradeço. Gente, Amazonas Acontece vai ficando por aqui, tá bom? Te espero na próxima edição. Um beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.